E aí, galera! Beleza? Tenho certeza que sempre é muito boa e sempre vai gastar. Para as mulheres que fizeram o curso público da Guarda Municipal de Campinas, tem neste vídeo um link na descrição para entrar em um grupo só de mulheres que fizeram o TAF de Campinas, tá bom? Um convite para vocês aí. Estamos juntos!